Bom dia, bom dia, bom dia, piscianas e piscianas, que saudade que eu tava de vocês, sabia? Eu fiquei triste semana passada que eu não pude fazer, né? Eu fui orientado pela espiritualidade a descansar, a tirar um tempo pra mim. Por isso que as coisas não fluíram em termos de fazer os vídeos na semana passada. Como eu sempre falo pra vocês, eu não trago só teoria, né? Eu trago prática pra vocês. Então, pra um taurino, por exemplo, falar pra não trabalhar, pra falar pra simplesmente confiar que as coisas vão dar certo, é preciso praticar, é preciso trabalhar, é preciso ter ferro. E é disso que eu falo com vocês sempre, é sobre isso, né? Mas vamos lá, sem delongas. Quero agradecer infinitamente a cada um e a cada uma de vocês que reservaram um tempinho no sábado pra me desejar feliz aniversário, gratidão infinita, já fiquem ligados. Por quê? Eu posso até me estender um pouquinho aqui, mas assim, como muitos de vocês sabem, o meu sonho era ser pai, o meu sonho era formar minha família, né? E esse sonho está sendo realizado, não sei se vocês lembram na semana passada, na semana retrasada eu fiz uma tiragem, falei algumas coisas e surgiu. E realmente, como eu falei pra vocês, eu achava que a mulher da minha vida era uma pisciana, e de fato é uma pisciana. Encontrei a minha chama gêmea e, inclusive, eu e ela, nós vamos montar, vamos começar a divulgar, né? Estamos montando já e faremos um workshop para atração de chamas gêmeas, nos dias 4 e 5 de junho, então vai se programando. Quem quiser saber mais, já me chama no WhatsApp e fiquem ligados nas redes sociais, que eu vou postar bastante coisa pra gente ir falando e se preparando pra esse momento. Eu vou explicar tudo certinho, depois eu vou fazer um vídeo. Mas, só pra vocês saberem, vai rolar um workshop para atração de chamas gêmeas aí, né? Já que foi amor a primeira vez e também aconteceu porque os dois fizeram manifestações. Quando eu conheci ela, eu soube que ela manifestou. Uau! Gratidão infinita. Então, vamos lá, pessoal. Para aqueles de vocês que ainda não me conhecem e não estão entendendo nada do que eu estou falando, mas o que é esse cara? Não é uma live, não é um vídeo de tarô? É, é um vídeo de tarô. Eu sou Felipe Santos, eu sou terapeuta, médico, facilitador, cortico integrativo e oraculista, fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão. Entrago pra vocês semanalmente, tiragens coletivas e intuitivas para o signo de peixes. Toda quinta-feira nós temos um encontro. Por ser intuitiva e coletiva, não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia. Portanto, pegue pra você somente o que é seu, tá? E também dê uma olhadinha ali no seu signo lunar e no seu signo ascendente, ok? Queridas almas infinitas de lua, dessa tiragem é destinada a quem possui só lua ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de peixes. Porém, se você tem algum outro ponto forte no seu mapa astral no signo de peixes, ou se você está aqui para saber de um pisciano ou de uma pisciana, posso sim estar falando com você, ok? Gratidão infinita. Esperei muito por esse momento, pessoal, esperei muito. Peço a vocês aí, humildemente, gentilmente, que você deixe o like de você, se inscreva no canal, comenta, compartilha, tá? Toda essa interação é muito importante para que o trabalho seja reconhecido, seja recomendado para que a mensagem de força, fé e esperança, que eu busco o prazer, chegue a cada vez mais pessoas, percorra o mundo e assim é. as informações que vocês precisam sobre meu contato, chave pix para fazer doação, caso vocês desejem, cronograma fixo, site para mapa astral gratuito, contato da Renata Coelho para mim e mapa astral, tudo tem aí na descrição do vídeo, é só vocês darem uma olhada, tá? E eu vou deixar já algumas informações complementares, inclusive sobre aí o workshop. Gratidão infinita. Quem quiser saber mais, me chama. Gratidão, gratidão, gratidão. Salve a luz, salve o amor, salve o grande, espirituador, divina presença. Eu sou... Acredite no seu sonho. Acredite. Eu não vou negar que eu já pensei em desistir várias vezes, de vários sonhos. Mas quando eu olho para a minha vida, eu olho para onde eu estou, tudo que eu estou conquistando, eu falo, uau, que bom que eu não consegui desistir, né? Que bom. Gratidão, universo. Gratidão, criador. Salve a luz, salve o amor, salve o grande, espirituador. Energias, possíveis acontecimentos e orientações do mundo espiritual para o coletivo do signo de peixes. Lembrando que fiquem ligados, porque as vagas serão limitadas, tá bom? Vamos lá, salve. Energia, possíveis acontecimentos e orientações do mundo espiritual para o coletivo do signo de peixes. O que peixes pode esperar nos próximos dias, universo? Um novo início. Uau, né? Novos projetos, novos inícios, novas verdades, novas consciências. É o momento de abrir a sua mente para o novo. se planejar, se organizar. Vem aí o início, realmente, de algo que vem para ficar, tá? De algo que realmente se torna grande, sólido, próspero. Uau! Gratidão, universo. O universo me fala aqui da necessidade de você, realmente, né? Se abrir para novas ideias. Se abrir para novos inícios, para novos projetos, né? Aqui já fala, inclusive, do novo acontecendo na sua vida. Aqui fala do novo, aqui fala você já começando esse novo. Algo que começa pequeno, mas que tende a ficar muito grande, muito próspero, muito sólido. Algo que traz aí para vocês uma independência, faz com que vocês entendam, reconheçam e vivam o poder que vocês têm. Aqui é a família feliz, ó. Olha o 10 de copas aqui. Olha o 10 de copas. Eu vejo vocês emocionalmente assim, plenos e plenas. Temos aqui uma grande oportunidade de um início promissor. Lembre-se que tudo sempre depende de nós. Das nossas ações, das nossas vibrações, daquilo que a gente planta, almeja, faz, pensa, sente. Energia para o coletivo do signo de peixes. Quem tem aí conexão com aquário, essa carta saiu exatamente na mesma posição de aquário, não. Capricórnio. Quem tem conexão com capricórnio, essa carta saiu exatamente na mesma posição. Momento de você prestar atenção para você não perder a sua oportunidade em peixes. Né? Tem oportunidade de algo novo? Algo que realmente aí cresce, prospera. Mas eu vejo muitos de vocês, peixinhos e peixinhas, olhando numa direção errada aí. Algumas pessoas já estão se refazendo, outras, né? Ainda estão nessa energia. Outros já até saíram dessa energia. Mas aqui, o universo pede para que você esteja centrado, centrada no momento presente, no aqui e agora, para que você não perca essa oportunidade. siga a sua intuição. Siga a sua intuição. Ouve o seu coração. Momento de não dar ouvido às sombras, aos traumas, aos medos. E olha que engraçado, aqui pulou a lua e aqui no fundo nós temos o sol. Quem que você escolhe para te acompanhar? Não que a lua seja ruim. Ela não é ruim. Ela traz bastante informação. Mas a lua, ela fala muito de sombra. Ao invés de eu colocar para você escolher entre lua e sol, ou que tal escolher entre sombra e luz? A clareza. O sucesso. Ou o medo. O que você escolhe? Sucesso ou medo? A escolha é sua. Presta atenção, porque o que vem aí para você, querida alma, é uma oportunidade de cura. Porque a lua também fala de curas emocionais. Cura dos medos. Cura dos traumas. Eu vejo muitos de vocês aí cansados e cansadas. Precisando descansar, precisando respirar. Para se refazer, para recobrar o fôlego. Muitos de vocês aí com insônia, pensando no pior, pode parar, por favor. Vocês não, né? Nós estamos juntos nessa, pô. É hora de vocês olharem e buscarem enxergar esse pássaro branco, parar de ficar olhando só para os pássaros negros, para aquilo que te perturba, para aquilo que te atormenta. É hora de você acreditar que as coisas vão melhorar? Porque as coisas já estão melhorando. Lembra, lá no fundo do baralho, a gente tem que começar a tirar mais espadas e um pago de ouro. Não deixe a sua vibração baixar. É leve. É hora de trabalhar essa ansiedade. Eu vejo muitos de vocês ansiosos, preocupados. Pode parar. Não é isso que vai trazer solução para a sua vida. Não é isso. Eu vejo muitos peixinhos e peixinhas aí, ó. Com uma grande tristeza no coração. Eu vejo muitos peixinhos e peixinhas aí, precisando juntar os caquinhos do coração. Só que vocês não vão conseguir fazer isso se vocês ficarem vibrando em lamentação. Vocês não vão conseguir fazer isso se vocês ficarem nesse luto eterno. Existe aqui uma grande oportunidade de materialização. Existe aqui uma grande oportunidade de prosperidade de vocês aí, né? Formarem a família que vocês querem. Terem o emprego que vocês querem. Terem o dinheiro que vocês querem. Os bens materiais que vocês querem. O rei de ouro é um rei que ele foi lá, ele trabalhou, ele fez. Ele fez acontecer. O rei de ouro, ele... Ele materializa tudo o que ele deseja. É um rei próspero. Sólido. Seguro. Está na hora de você se sentir mais segura? Está na hora de você se sentir mais seguro? Só que não é lamentando. Não é ficando aí chorando, né? E não é nessa preocupação exagerada. Vamos ver quais são as próximas energias. Porque, assim, aqui nós temos também, né? Para muitos de vocês aí, uma energia onde algo novo surge, uma nova consciência, uma nova ideia, um novo projeto. Algo que começa pequeno, mas que te torna grande, que te tira de toda essa energia também. Eu estou falando com dois grupos aqui. Eu falo com um grupo que está nessa energia aí de sombra e um outro grupo e que, para receber aquele novo início, precisa sair dessa energia. E eu vejo um outro grupo que é o contrário, que está recebendo aquela energia para sair dessa zona sombria, trevosa, dessa preocupação, dessa insônia, dessa ansiedade. Vamos lá. Energia para o coletivo de peixes. Ah, as coisas vão começar a melhorar. A página de pausa aqui. eu falo para vocês, galera. Eu falo para vocês, pô. Olha o dois de copas aqui, gente. Olha o dois de copas aqui, gente. Pode ser você encontrando sua chama gêmea, pode ser você encontrando o seu trabalho de alma, o seu propósito profissional de alma. Aqui é você, querida alma, se equilibrando, se harmonizando com as suas emoções. E para quem aqui é o encontro com a chama gêmea, é o encontro com alguém que vai segurar na sua mão e nunca mais vai soltar. Porque isso aqui é de alma. Isso aqui é real. Isso aqui é real. Não é de brincadeira, não é de ilusão. E aqui na segunda linha eu tenho página de pausa falando aí do início de algo que vai trazer muita inspiração, muita motivação. É algo que já chega chegando na sua vida. É algo aqui que já vem transformando, transmutando tudo avassalador mesmo. Trazendo muita alegria, muita comemoração, muitos brindes, muita celebração. é o ponto a pé inicial para os seus sonhos. Os seus sonhos começam a ser realizados, os seus sonhos começam a se materializar. o padrinho de copas ele tem essa. Para muitos de vocês aqui realmente há uma pessoa nova chegando, uma pessoa jovem, uma pessoa amorosa, carinhosa, sonhadora. assim como você. Eu estava falando para me acompanhar. Antes eu já conhecia um pouco vocês cristianos, agora eu conheço totalmente. Olha, eu vou falar para você, gratidão universo, vocês são maravilhosos. Eu estou amando tudo isso. E se eu estou amando tudo isso, então vocês também podem? Vocês também podem, vocês merecem, vocês são merecedores. Agora, tem que trabalhar essa energia, né? Tem que trabalhar essa energia. Porque presta atenção. Isso é uma coisa que a gente vai falar no workshop. Na prática aí, nós dois. Se você não trabalha a sua energia, se você ficar vibrando esse desânimo aqui, olhando para a direção errada, as oportunidades aí não é nem só a oportunidade de amor, mas a oportunidade de trabalho, oportunidade de vida. ela surge e você não consegue enxergar, você não presta atenção, porque você não está aqui no momento presente. Então, daí a importância de você estar aqui no momento presente e não aqui agora. Ao mesmo tempo que a oportunidade de você realizar seus sonhos é momento também de pôr o pé no chão. Sonhe sim, mas sonhe de verdade, não ilusoriamente. Sonhe acreditando o que você pode realizar. celebre a vida, comemore o dom de viver as pequenas coisas, tudo o que você tem e em tudo que você for fazer, coloque impulso, coloque motivação, coloque inspiração. Chega algo aqui abasalador e mantenha a constância, tá? Porque o págino de pausa muitas das vezes fala de alguém que não tem constância. Começa todo o pique, mas depois perde o pique, tá? Não sei se vocês conhecem a história da chita, né? Que é o guepardo, o animal mais veloz do mundo. De fato, ele é o mais veloz do mundo. Se eu não me engano, chega a 40 ou quase 50 quilômetros por hora aquele animal. Ou um pouquinho mais. Agora eu não tô lembrando exatamente. Só que é um animal que ele não tem constância. Ele é bom no tiro. No tiro. No arranque. E ela calcula exatamente certinho. Porque chega um momento que o corpo vai esquentar demais e ela vai precisar parar. Muitos que trabalham, que tem energia de pausa, eles são assim. Por isso a necessidade de manter a constância. Toma cuidado pra não desanimar. Faça, renove, trabalha com energia. E aqui, dois de copa com aia de pausa. Vocês querem mais o quê? O que mais que vocês querem? Algo que traz cura, equilíbrio, que tira de vocês de um momento parado e coloca vocês em total movimento e total velocidade em direção à vitória? arcanos maiores. A vida de vocês ganhando mais sabor. A vida de peixes ficando mais saborosa. A vida de peixes ficando mais intensa. Ouçam a sua intuição. Nós temos duas cartas de intuição. Temos um arcano maior que é a lua falando de intuição e temos o áudio de pau falando aqui de intuição. Mas o áudio de pau também fala de algo que vai trazer muita empolgação, muito ânimo na sua vida. Então, é saindo de uma energia de desânimo para entrar em uma energia de ânimo. Quem tem conexão com Capricórnio, dá uma olhada lá na tiragem. Ou você tem Capricórnio no teu mapa, ou você está lidando com Capricórnio, vai lá dar uma olhada e não se esqueça, existe uma grande probabilidade de você nos próximos dias, nas próximas semanas, conhecer a tua chama gêmea. O Doide Copas me fala aí de você realizando um sonho de encontrar a pessoa da sua vida. Para outros aqui, nós estamos falando aí, para um grupo menor, nós estamos falando de apenas equilíbrio emocional, equilíbrio e harmonia emocional, estamos falando de uma parceria profissional de alma, mas para a grande maioria aqui de piscianos e piscianas, nós estamos falando de amor, estamos falando aí do coração, gratidão. Salve cigano, salve cigana, salve santa, saracalho, tchau, não fica pensando no pior, não tem por que pensar no pior. Lembra daquilo que eu sempre falo para você, né? pensar na solução, focar na solução e não no problema. Se você focar no problema, você não vai sair do problema, mas se você focar na solução, muitas das vezes o problema simplesmente se dissolve. Salve cigano, salve cigana, salve santa, saracalho, tchau de hoje. As horas que eu vi esse dois de copas, olha, página de copas, são sonhos, pessoas chegando, motivo de sobra para celebrar, empolgação, ânimo, inspiração. Salve cigano, nove de espada aqui de novo. Muitos de vocês aí parados, estagnados, né? Mas também é um momento que chega para vocês aí de trazer estabilidade, né? Estabilidade não significa inércia, muito pelo contrário, a estabilidade ela condiz muito mais com o contrário do que eu falei para vocês sobre o página de paus, que é da constância. A âncora, inclusive, é uma carta aqui que fala de trabalho, é uma carta que é um 35 que fala de prosperidade, que fala do infinito, de vocês ancorados, né? Se estabilizem para que vocês recebam um novo. Duas cartas número oito, duas cartas número oito, 35 e 17, procura lá Anjo 88, ele tem uma mensagem para vocês. Rainha de Copas, mais uma carta falando de vocês prestar atenção na intuição. Acredite nos seus sonhos e se abra para receber amor, para receber aquilo que vocês merecem, aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês sonham. Energia, vamos lá. aqui ó, raízes, mudanças, estabilidade, escolhas, prosperidade, abundância, família. Os caminhos estão abertos. É o seu momento aí de estabilizar, de criar raízes, de prosperar, os caminhos estão abertos. façam as suas escolhas com sabedoria, com diligência. Rainha de Ouro, acredite, você depende apenas de você para alcançar os seus objetivos. Só de você. Busque trazer mais paz com a sua coração. Os caminhos estão abertos para você prosperar, para você estar mais em paz. ou a 22, o número de prosperidade e de ascensão espiritual e material, 5 de mudança, 3 de expansão, de criatividade. Eu vejo muitos de vocês aí seguindo uma nova direção através de algo que vocês foram contemplados pelo próprio universo. Eu vejo vocês trocando de pele, vocês crescendo, vocês acendendo. eu vejo vocês totalmente confortáveis e seguros, basta fazer a sua parte, basta que você siga aí aquilo que você realmente siga o seu coração. e acredite, confia, 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 confia porque você merece, porque você é a luz, você é amor, você é a expressão divina de toda a criação. O centro do jogo de vocês, um 3 de copa, celebre a vida, celebre a chegada dessa chama gêmea na sua vida, celebre a chegada desse grande amor, celebre a chegada dessa grande parceria profissional e financeira, celebre aí o equilíbrio e a harmonia emocional, comece você mesmo, você mesmo por pegar na sua própria mão, ser mais fiel, honrar a si mesmo, estar com você. A energia está linda, maravilhosa. Não se auto-sabote, tome cuidado para não se auto-sabotar. Tem uma cobra aqui, né? Às vezes, por medo, por insegurança, se auto-sabotar. Não permita que isso aconteça. vai lá. Agora você já tem o norte. Agora você já sabe a direção. É só ir. É só entrar no flow. É só entrar no flow que você vai. Vai. Porque a vitória é sua. Ai, gratidão, universo. Não deixe que medo, traumas, que atormentem, que preocupações. Tire um tempo pra você pra você. Se recomponha. Mesmo porque você vai ficar cansado daqui a pouco, mas não é cansado de sofrer, não. É cansado de comemorar e se alegrar e de dar tanta risada e ficar tão feliz. Porque o que vem pra você, se você se permitir, é claro, algo muito maior do que você já imaginou. Inclusive, eu já falei esses dias, né? Eu imaginei, eu sonhei com esse momento que eu tô vivenciando. E a grande verdade é que o universo, ele é tão lindo e maravilhoso, tão surpreendente, que esse momento tá sendo muito melhor do que eu esperava. e já tinha tudo falado, o universo vai te surpreender porque aquilo que você deseja vai vir de um jeito ainda melhor, mais interessante. Eu digo, né? Tenho dito que hoje eu sou, eu ganhei na loteria universal, na loteria do universo. Fui presenteado, fui contemplado, a promessa foi cumprida e será cumprida na vida de cada um. basta que você se prepare, que você se alinhe pra isso. Essa é a maneira que você tem de dizer pro universo o que você merece, o que você quer. Se alinhando, se colocando aí no trilho, na direção daquilo que você deseja e sonha. Vamos lá, salve as ervas, energia das ervas para o coletivo de peixes. Coentro! 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 Eleve seus pensamentos, combata o excesso de vaidade e você encontrará o equilíbrio espiritual que procura. Chagalata, efeito energético puro, mais uma carta de intuição. Chagra em que atua seto chagra no terceiro olho. Cor positiva para vocês utilizarem nos próximos dias o azul escuro, o azul índigo, o azul marinho. Vamos lá, pessoal, vocês merecem. Trabalha essa cor, trabalha essa energia. Sabe esse desânimo? Porque o que tem para vocês é um norte de muita alegria, de muita prosperidade, de muita abundância, de muita felicidade. Beijo no coração, vejo vocês mais tarde lá na live, lá no Instagram ou na próxima tiragem. Tá? E fiquem ligados aí quem quiser, quem já está querendo participar do workshop chamado da chama gêmea, fica esperto nas redes sociais, aqui no YouTube, porque ainda hoje eu já vou trazer todas as informações. Um beijo no coração, namastei, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.